Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti Apareceste afinal, torturando este ser que te adora Volta, ficas comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor, ficas comigo não me desprezes A noite é nossa e meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida pensando em ti Volta Ficas comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor, ficas comigo não me desprezes A noite é nossa e meu amor pertence a ti Volta meu amor, ficas comigo não me desprezes Volta meu amor, ficas comigo não me desprezes